Deputados querem destinar orçamento do Estado para proteção às vítimas de intolerância religiosa. Plenário aprova plano de cargos, carreiras e salários da Defensoria Pública do Estado. E Palácio Tiradentes terá posto de vacinação contra a Covid a partir desta quarta. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Deputados sugeriram nesta terça-feira a destinação de orçamento específico do Estado para ser investido em programas de proteção às vítimas de intolerância religiosa. O tema foi debatido durante a audiência pública da CPI da Lerge que investiga crimes contra religiões no Estado. Fábio Amado, defensor público que coordena o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, apresentou propostas para ajudar no combate a casos de intolerância religiosa. Ele defende a prevenção com a realização de campanhas educacionais e capacitação dos profissionais que fazem o atendimento das vítimas. Amado lembra ainda que há inúmeros casos de subnotificação e que é preciso garantir a proteção das vítimas. Me parece que é fundamental essa articulação e essa construção nesse atendimento às vítimas, pensando nessas duas esferas. O fortalecimento do programa é crucial para que nós tenhamos uma maior responsabilização e uma construção de uma rede empática e interdisciplinar para as vítimas, para que elas possam ser acolhidas, amparadas, para que tenham seus direitos submetidos à apreciação do Poder Judiciário e aqueles que perpetraram juros de delitos possam responder devidamente, criando aí uma modificação nesse quadro que persiste de impunidade. As pessoas hoje, sobretudo online, se sentem muito encorajadas e muito valentes para proferir qualquer tipo de manifestação racista e esse espaço. Casos de agressões, xingamentos e ameaças contra outras religiões acontecem diariamente no Estado. A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Cabo Frio relembrou o episódio de uma mãe que teve a filha de oito meses retirada de casa pelo pai da criança e ex-companheiro após ela ter levado a bebê para ser iniciada no candomblé. A mãe recuperou a menina após a denúncia, mas o Ministério Público arquivou a parte do inquérito que tratava de injúria racial. Nós registramos como injúria por preconceito, artigo 140, parágrafo 3º, e mais as ameaças, porque o pai também fez algumas ameaças com relação à Fabiana. Foram ouvidos as partes, foram juntados pendrive com as gravações do cunho das ameaças feitas à Fabiana e foi relatado o inquérito, onde eu indiciei por ameaça e pelo 140, parágrafo 3º, por entender que as injúrias estavam voltadas para um cunho racista, uma injúria qualificada, porque ele dizia que a criança estivesse envolvida com os companheiros da Fabiana lá no terreiro. Mas, chegando ao Ministério Público, a denúncia foi parcial, porque foi arquivada justamente quanto a essa parte da intolerância religiosa, da injúria qualificada. O procurador da República, Jaime Mitropoulos, apresentou dados do relatório produzido por ele entre 2017 e 2018. Ele destacou a predominância de atos contra religiões de matrizes africanas e que casos de perseguição religiosa, como ele prefere chamar, estão acentuados no estado do Rio comparado a outros estados do país. Ele também ressaltou a lentidão e a existência de racismo estrutural dentro das instituições do estado. Constatamos também que o fenômeno da perseguição religiosa existe. Em âmbito nacional, isso foi constatado em todas as regiões da República, da Federação Brasileira, mas com uma situação muito grave no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Eu comentei aqui de início algumas comunidades, algumas regiões da capital, mas isso se estendeu gravemente para as regiões da Baixada Fluminense. Todos sabemos o que vem acontecendo em Norte do Iguaçu, em Duque de Caxias. Nós constatamos muitos problemas em campos, em búzios. Falamos agora há pouco, essa omissão, essa leniência, esse racismo estrutural por trás das estruturas, das organizações, das instituições brasileiras é uma das causas. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, informou que vai seguir ouvindo autoridades que possam contribuir na elaboração de políticas públicas de combate à intolerância religiosa e que é preciso garantir a proteção das vítimas. O grande problema é que, de um lado, a gente não tem nenhum instituto específico, como tem a questão da proteção das testemunhas. Hoje a gente tem apenas a possibilidade da proteção dos defensores de direitos humanos e, do outro lado, nós não temos o investimento do governo do estado para fazer a rede de proteção às vítimas de perseguição religiosa. Então, é fundamental que nós, deputados, possamos fazer indicação no orçamento de rubricas específicas para essas ações, mas tão importante quanto isso é que o governo do estado garanta que esses investimentos sejam verdadeiramente direcionados para a rede de proteção às vítimas de intolerância, perseguição ou racismo político. A atualização do Marco Legal Estadual de Inovação foi debatida nesta terça-feira na Alerje com representantes da sociedade civil organizada e universidades. O objetivo foi retomar a discussão sobre o projeto para que, até o fim do ano, o estado possa ter uma lei de inovação. Promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, o encontro recolheu sugestões para aperfeiçoar o PL nº 278 de 2019, que moderniza a legislação. O deputado Valdeque Carneiro destacou que esse é um momento estratégico para o estado estruturar suas diretrizes de tecnologia e inovação e instituir uma política de longo prazo para o setor. Eu considero que nós estamos tratando de um tema absolutamente central para o estado que enfrenta, não é, professor Mauro Osório? Uma crise econômica persistente, que vai atravessar um ciclo longo de recuperação fiscal e que precisa ter a capacidade de, nessa travessia de 9, 10 anos, formular e começar a implementar esse projeto estratégico de desenvolvimento. Então, considero que nós estejamos aqui discutindo, estamos aqui discutindo o cerne, o eixo estruturante mesmo da agenda do Rio de Janeiro para o próximo período. O autor do projeto e atualmente secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, pontuou as alterações principais e destacou que é importante analisar também o projeto do governo e avançar em um texto comum. Acompanhando os dois textos, a gente vê que tem muita convergência, né? É importante, eu acho, o debate aqui para a gente avançar e tentar encontrar um texto comum. É uma coisa que eu trabalho, como eu disse, desde que eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, então, ficaria feliz de a gente conseguir na CCJ encontrar um texto. Acho que não tem vício de iniciativa, enquanto isso, como meu antecessor, não vejo, acho que a gente pode construir isso na CCJ. Para Celso Panceira, diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, o Rio de Janeiro precisa diversificar sua economia em sintonia com a revolução tecnológica. Segundo ele, a legislação precisa estabelecer pontos fundamentais para isso, como um Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, estratégia, distribuição de recursos e encomendas tecnológicas, além de um fundo estadual para o setor. Por que é importante que a lei, que o fundo seja financeiro? Porque, quando acaba o ano, o recurso está depositado em uma agência, em uma instituição financeira, aplicado, rendendo juros, e ele não vira restos a pagar. Porque os projetos são de médio e longo prazo. Então, você não esgota um edital nunca naquele ano. Aí, obriga o gestor a gastar mal o dinheiro do fundo, do FATEC. É importante também alterar o caráter contábil do FATEC, transformando ele no fundo contábil e financeiro, como é o FNDCT a partir da Lei Complementar 177. O reitor da Universidade Estadual do Norte, Fluminense, levantou ainda a importância da autonomia das universidades. Segundo ele, as universidades estaduais estão em desvantagem em relação às outras, e sem segurança jurídica para interagir com as empresas. As universidades, elas precisam da aprovação, logicamente, dessa PL, para poder incentivar o nosso trabalho, a nossa interação com as empresas, mas, evidentemente, o que mantém a universidade, o que vai manter o futuro da nossa instituição, é o dinheiro público e o governo realmente investindo na universidade para que essas coisas aconteçam. Dentro dessa segurança jurídica, é importante a gente trabalhar o assunto da autonomia das universidades até do ponto de vista jurídico e do ponto de vista financeiro. De acordo com o diretor de tecnologia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, também é interessante acrescentar à nova legislação os dispositivos do marco legal das startups e incluir o conceito de inovação social. Ele também sugeriu que os repasses por duodécimos à Faperge também sejam incorporados à lei. Não é raro, no passado recente, que esses recursos dos 2% sejam, na 25ª hora do ano, sejam liberados para a Faperge, aí não há tempo para fazer um gasto de qualidade, termina caindo em restos a pagar, termina não sendo gasto, ou termina sendo usado um outro artifício para fingir que os recursos foram, de fato, aplicados. Então, é uma boa prática que o governo estadual, nesse momento, está adotando e minha sugestão é que isso seja consagrado na lei. A subdiretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, Geisa Rocha, lembrou que a história do fórum está muito ligada ao desenvolvimento da inovação no Estado. Através da parceria com várias instituições, foi possível aprovar a lei em vigor. A inovação é fundamental e ela é, de fato, o motor propulsor do desenvolvimento do Estado, da retomada do desenvolvimento do Estado no Rio de Janeiro, em outros patamares que a gente tem total capacidade de fazer acontecer. Então, dito isso, todos os passos que forem dados, a gente vai estar junto e podendo contribuir, trazendo sempre toda a sociedade civil organizada, as universidades para participarem desse processo. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza, visitou a Alerj nesta terça-feira. O parlamentar veio ao Rio, principalmente, para conhecer o sistema de saneamento básico do Estado e buscar boas referências para melhorar o serviço para a população gaúcha. Entender o que o Estado do Rio de Janeiro fez e como fez para atender o marco regulatório do saneamento, que é uma lei federal recente, o Rio Grande do Sul também está fazendo esse debate neste momento. O Rio de Janeiro tem um modelo diferente de saneamento que se encontra nos outros estados brasileiros, por causa do IRJ, enquanto nós temos contratos de concessões diretos com os municípios entre as prestadoras de serviços. E também na questão da indústria naval, que é uma característica do Estado do Rio de Janeiro, que nós temos, me acompanhou aqui nessa agenda o prefeito de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, do ex-deputado Fábio Branco, que está também em contato com a Petrobras, com outros players do mercado da indústria naval. E o Estado do Rio de Janeiro tem, como se sabe, uma tradição nesse assunto. Então estamos também conversando aqui com vários atores fluminenses para entender melhor como podemos fazer para que haja conteúdo local na indústria naval. Os deputados aprovaram nesta terça-feira o plano de cargos, carreiras e salários para os servidores do quadro de apoio da Defensoria Pública do Rio. A votação foi muito comemorada pelos funcionários, que há anos lutavam pela aprovação do plano. 800 servidores da Defensoria serão beneficiados. A carreira criada em 2010 é a única do sistema de justiça que ainda não tem um plano de cargos e salários. O defensor público-geral Rodrigo Pacheco comemorou a vitória na casa e afirmou ser um dia histórico para a Defensoria. A proposta agora vai para a sanção do governador. Primeiro eu preciso agradecer a todos os parlamentares, especialmente o presidente André Siciliano, para ter noção do impacto. Eu recebi diversas mensagens que os servidores estão chorando em todo o Estado do Rio de Janeiro. Desde 2019 a gente vem construindo esse projeto com a associação. Então, nesse ano, desde janeiro, nós entregamos a vários parlamentares, discutimos o texto, discutimos com o governador e é uma carreira que existe há 11 anos e que nunca teve um PCCS. Então, eu diria que é um dos projetos-leis mais importantes da história da Defensoria e a LES constrói e faz parte dessa história. Também foi discutida a mensagem do Poder Judiciário, que pede que seja cumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a recriação de cargos que tinham sido extintos, como, por exemplo, os de agente de segurança judiciária, guarda judiciário e auxiliar de cartório. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Ainda na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares votaram o projeto da deputada Marta Rocha e do deputado Márcio Pacheco, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. O que ele tem, entre outras coisas, o atendimento à saúde integral. Isso quer dizer diagnóstico precoce, atendimento, medicamento e alimentação ou nutriente. Que ele tenha a possibilidade da redução do ICMS no IPVA. Acho que a gente tem que trabalhar também no âmbito da educação, a garantia de que essa criança, esse adolescente, tenha um acompanhamento específico, de uma mediação. Então, que a gente tenha, em qualquer área da política pública, um olhar voltado para o portador do espectro de autismo. Outro projeto votado pelos parlamentares concede à cidade de Teresópolis o título de Capital Estadual da Agricultura Familiar. O município da Serra tem mais de 2 mil produtores rurais e quase 90% deles são dedicados a esse tipo de agricultura, o que é fundamental e estratégico para a economia da cidade. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. O vereador Fidel, vereador do meu partido, do Partido Verde, em Teresópolis, fez essa solicitação através da Câmara Municipal de Teresópolis. Nós analisamos, estudamos, vimos que realmente Teresópolis merecia esse título, merecia essa homenagem e hoje a Câmara, a Assembleia Legislativa, aprova por unanimidade, declarando Teresópolis a capital estadual da agricultura familiar. O último projeto, debatido pelos deputados na sessão ordinária, obriga as escolas públicas a distribuírem de forma gratuita absorventes femininos para as alunas. A autora do projeto, deputada Dani Monteiro, reforçou que o absorvente é um item de necessidade básica para a saúde e higiene feminina. A proposta vai à redação do vencido e retorna em segunda discussão. Uma realidade onde uma a cada quatro meninas do Brasil já declararam faltar escola em algum momento da sua vida escolar por falta de acesso ao item de higiene. Para que a gente tenha ideia, esse dado é muito maior do que o resto do mundo, porque no mundo é uma a cada dez meninas, e o nosso Brasil é uma a cada quatro. Então a realidade da pobreza menstrual é algo que impacta diretamente na permanência e na assiduidade das meninas nas escolas. Isso está diretamente relacionado à evasão. Já na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, foi analisada a mensagem do Poder Judiciário que prevê a inserção na tabela de cargos das funções gratificadas de chefia e assistência intermediária, sem aumento de despesa. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Na segunda sessão extraordinária, foi votado o projeto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que modifica a legislação que estabelece os critérios para a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do Estado. Diante da crise hídrica enfrentada pelo Rio de Janeiro, o deputado propõe que as empresas que exploram poços artesianos para suprir a necessidade de água, paguem pela exploração desses poços com o repasse do excedente da produção para o Estado. O texto substitutivo ao projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Outro projeto analisado pelos parlamentares institui no Estado o Programa de Eliminação de Emissões de Gases Poluentes nos Sistemas Intermunicipais e Municipais de Transporte Coletivo de Passageiros. Um dos objetivos do programa é traçar um plano para substituir a frota atual por veículos com zero emissão de CO2, os chamados veículos verdes. A proposta recebeu 71 emendas e retornou às comissões. No transporte público nosso Estado do Rio de Janeiro praticamente está toda a frota sucateada. Além de ter que renovar essa frota, vim com uma coisa mais moderna protegendo a questão do meio ambiente. Eu estive na China, a China é precursora na fabricação desses ônibus. Uma grande fábrica está se instalando, vai vir para o Rio de Janeiro garantindo essa lei, essa fábrica virar para cá. Então vai dar mais subsídio, o Estado vai poder aportar recursos e melhorar a frota para o cidadão que tanto precisa sair da sua casa, trabalhar e precisa de um ônibus confortável e um ônibus moderno, um sistema modal elétrico que já é sucesso em vários países. Também foi discutido o projeto de lei do deputado Márcio Canella que criou o Fundo Estadual de Proteção dos Animais. A ideia é fazer repasses para programas de adoção, resgate e registro desses animais e também para ações de combate às zoonoses. O projeto recebeu 13 emendas e retornou às comissões. Os deputados discutiram ainda a proposta que obriga as concessionárias a emitirem faturas distintas para o consumo de água e o uso da rede de esgoto. O projeto do deputado subtenente Bernardo determina também que os valores sejam representados em gráficos de forma simples e fácil de compreensão para o consumidor. A proposta recebeu 8 emendas e retornou às comissões. Já o projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim obriga os condomínios a comunicarem às autoridades policiais sobre a ocorrência ou suspeita de maus tratos de animais nos apartamentos ou nas áreas comuns. A proposta recebeu 5 emendas e retornou às comissões. Por último foi votado o projeto que institui a política estadual de combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes para o consumo humano. A proposta do deputado Anderson Moraes foi anexada a outro projeto de lei da deputada Marta Rocha que trata do mesmo tema. Há tempos atrás inclusive foi criminalizado inclusive alguns comerciantes que dessa forma agiam tentando ajudar as pessoas mais necessitadas. Então o intuito do nosso projeto é de regulamentar esse gesto e dar total liberdade ao poder público ao governo do estado de uma certa forma também poder fiscalizar se esse alimento está assim próprio se ele está bom para o consumo ou não. A Assembleia Legislativa firmou um acordo nesta terça para que a TV Alerj transmita ao vivo os desfiles do Carnaval da Intendente Magalhães. Eu tenho certeza que essa parceria é um marco que inaugura a ascensão do Carnaval da Intendente Magalhães. A TV Alerj que a gente tem acompanhado o trabalho tem feito um trabalho muito bom transmissões excelentes é um canal aberto que vai levar o Carnaval que é o Carnaval Popular realmente é o Carnaval Popular do Rio de Janeiro para diversos municípios já que abrange até a região dos lagos então nós teremos uma transmissão ampla no estado do Rio de Janeiro e valorizará muito o trabalho dos profissionais e dos artistas que desfilam na Intendente Magalhães. Essa parceria está valorizando o verdadeiro Carnaval Popular da cidade do Rio de Janeiro. É um marco para a cidade essa parceria junto com a Prefeitura Governo do Estado, Assembleia e se Deus quiser vai chegar o Carnaval vai ser diferente depois dessa tristeza da pandemia mas nós vamos fazer um Carnaval diferente na cidade do Rio de Janeiro contando com o apoio do nosso presidente da TV Alerje. A partir desta quarta-feira o Palácio Tiradentes antiga sede da Alerje vai funcionar como mais um ponto de vacinação contra a Covid-19. A iniciativa é uma parceria da Assembleia Legislativa com a Secretaria Municipal de Saúde que pretende vacinar todos os adultos maiores de 18 anos até o final da semana. Nesta quarta é a vez de quem tem 20 anos de idade sendo as mulheres preferencialmente de manhã e os homens à tarde. Também podem se vacinar pessoas maiores de 30 anos, gestantes, lactantes, puérperas e pessoas com deficiência. Para receber a vacina é preciso apresentar documento original com foto, comprovante de residência e número do CPF. Quem for tomar a segunda dose deve levar o comprovante de vacinação da primeira dose. O serviço vai funcionar de 8 da manhã às 5 da tarde. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri